Olá, pra você, tá começando mais uma edição do nosso Igreja em Saída, programa que leva até sua casa, sua família, as principais notícias da igreja. Sempre uma alegria, viu, ter a sua companhia, a sua audiência aqui no nosso programa. E a gente começa essa edição trazendo destaques da CNBB. A Pastoral Juvenil abriu as inscrições para os cursos em sua plataforma de ensino à distância. Neste primeiro semestre de 2024, os cursos disponíveis são Liderança e Coordenadores de Jovens e também Acessores de Jovens. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril de forma gratuita pela plataforma EAD Jovens Conectados. Lá no site da CNBB você consegue encontrar o caminho para fazer a sua inscrição e o seu acesso. Lembrando que ao final do curso, os alunos podem solicitar um certificado de conclusão emitido pela conferência. Fica aí o convite para você envolvido nos movimentos juvenis aí na sua comunidade. Agora, mais um destaque, viu, que a gente falou aqui na última semana no nosso programa. Está acontecendo nesta semana o Encontro Nacional de Diretores Espirituais, promovido pela Organização dos Seminários e Institutos do Brasil, a OZIB, no Mosteiro de Itaissim, em Dayatuba, aqui no estado de São Paulo. O tema proposto para estes dias é Espiritualidade do Bom Pastor. Lá no site da conferência você também acompanha diversas matérias falando deste momento de encontro. E hoje, quinta-feira, você sabe bem, é dia da gente contar com a participação dos amigos da TV Pai Eterno. E olha, hoje eles trazem para a gente um exemplo, um ótimo exemplo de serviço à igreja entre os jovens. Quem vai trazer a reportagem aqui para a gente e vai participar conosco do programa nas próximas semanas é a Daiane Rodrigues. Daiane, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês, uma grande alegria para mim. Daiane, conta mais para a gente, então, dessa missão que vocês vão falar para a gente nessa semana, né? A igreja tem um chamado especial para todos nós, inclusive para as crianças e para os adolescentes, né? Com certeza, Guilherme. Todo mundo é bem-vindo à casa do pai, é bem-vindo à casa da mãe, é sempre bem-vindo dentro da igreja. E a juventude católica, ela pode e deve realizar missões dentro da igreja. Entre elas, Guilherme, tem a questão dos acólitos e dos coroinhas. E a nossa repórter Ana Luísa Abreu preparou uma reportagem especial. Vamos ver. Estar na casa do pai e participar das celebrações aumenta e fortalece a fé dos devotos e devotas, que encontram em Deus todo o amor e carinho que precisam para viver. Mas para a Santa Missa ser realizada, muitas pessoas de diversos ministérios que integram a igreja, como a liturgia, o dízimo e a acolhida, trabalham juntos para a evangelização acontecer diariamente. Dentre as inúmeras atividades da igreja, temos os acólitos, que também possuem funções próprias. A importância deles é dar dignidade à celebração litúrgica. Primeira função, amar Jesus, amar a Cristo. E se a gente fala e transcende em cada gesto, os nossos coroinhas, os nossos acólitos. Amar a igreja, respeitar o sacramento e dar dignidade a ele para que toda a comunidade seja auxiliada e possa bem rezar e celebrar os mistérios que nós rezamos em cada missa. Ser acólito é dizer sim para Deus e se tornar um missionário. Cada coroinha acólito é um missionário. É um missionário porque tem a função de trazer outros para Cristo. E isso muitas vezes acontece na história, na caminhada de cada coroinha ou acólito. A partir do momento que ele começa a ser enviado e servir nas celebrações, a família começa a acompanhar. A família do Cauã é muito católica e desde quando ele nasceu ele sempre participava das missas e celebrações. O tempo foi passando e a sua fé aumentando. E aos 10 anos ele tomou uma das decisões mais importantes de sua vida, servir na igreja. Hoje já são quase 4 anos sendo acólito. E no ano passado ele começou a servir aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Amor e entrega representam o trabalho desse jovem ao Pai Eterno. Normalmente a gente chega, a gente já vai para a sacristia. Nessa sacristia a gente coloca a túnica, que é a preta. Depois a gente coloca a sobrepeliz. E aí nós vamos conferir os objetos litúrgicos para ver se está tudo organizado para a missa. Nós vamos lá para a porta central e aguarda começar a missa. Aí nós entra, faz o serviço litúrgico, termina a missa. Normal. E é muito bom. Cada acólito tem uma missão diferente, mas qual será a preferida do Cauã? A minha função, por exemplo, preferida é o turíbulo. Que, por exemplo, nós chegamos, acendemos o turíbulo, vamos para a porta, para a procissão inicial. Aí nós fazemos nossa oração com os outros acólitos. Aí nós vem na procissão, chega aqui, entrega o turíbulo para o padre, ele incenha o seu altar. E aí nós voltamos. Aí normalmente nós ficamos lá embaixo, só sobe na hora do ofertório, do evangelho e na procissão final. E, por exemplo, a minha função preferida é essa. Cheio do Espírito Santo no coração, o Cauã tem um convite todo especial para os católicos de todo o Brasil. A poder participar do grupo de acólito da sua comunidade. É muito bom servir ao pai e aumenta a nossa fé. Um trabalho muito bonito, né, Guilherme? Uma missão, assim, muito especial e que mostra que a igreja é isso. A igreja acolhe todo mundo. É verdade, Daiane, muito legal a gente mostrar esse serviço, essa missão para a qual as crianças, os mais jovens são chamados. É uma forma, né, de já trazê-los para perto da rotina da igreja para mostrar que eles podem participar da Santa Missa enquanto fiéis, mas também podem servir a Deus na Casa do Pai, como a gente viu nessa reportagem em tantas comunidades pelo Brasil. Obrigado, viu, Daiane, por ter trazido esse belo exemplo para a gente. Nos vemos semana que vem, então. Obrigada, Guilherme. Até mais. Semana que vem a gente se encontra aqui. Valeu, tchau, tchau. Um abraço para todo mundo aí da TV Pai Eterno. Olha, agora a gente quer trazer um chamado à solidariedade para todos que nos acompanham, viu? O nível do Rio Acre chegou à segunda maior cheia de sua história, alcançando 17 metros e 75 centímetros. Segundo o governo estadual, são mais de 100 mil pessoas afetadas pelas enchentes. Toda a sociedade, mobilizada também pela igreja, tem dado exemplos de solidariedade para minimizar o prejuízo das famílias. Sobre isso, a gente conversou com o bispo de Rio Branco, Dom Joaquim Fernandes, que apresentou um pouco do cenário vivido por essas pessoas. Vamos acompanhar. Bem, a situação já faz vários dias que começou a ser caótica na área geográfica da diocese, que é muito grande. Começou com a fronteira do Peru, no município, a parúquia que temos na fronteira do Peru, de Assis, Brasil, que é a que dá a voz de alarme para as outras que estão por baixo do rio Acre. Então, sabendo que lá as águas estavam subindo acima do limite, já as outras parúquias vão se preparando dentro do possível. Nasci o Brasil, como é um pouco de terra alta, não teve tanto prejuízo. O prejuízo maior foi quando chegou a Brasileia, que está na fronteira com a Bolívia. Aí foi um desastre total. A máxima da história atingiu, sobretudo a parte antiga da cidade, arrasou. E hoje está como se tivesse passado um tsunami. as ruas de lama, a água chegou até os telhados das casas, destruição dentro da igreja, a casa paroquial, até uma parte da cidade que o rio faz uma curva, o rio passou pelo meio, e está agora a problemática se essa parte vai ficar para a Bolívia ou vai ficar para o Brasil. Até isso, porque o outro lado já é Bolívia, o outro lado do rio. Enfim, um desastre, uma calamidade, já estavam falando até de mudar o centro da cidade, o centro antigo, para outro lugar mais alto, porque já está sendo vários anos que vem acontecendo esse fenômeno de arrasar a cidade por completo. E Dom Joaquim também reforçou o convite para que toda a igreja no Brasil, dentro das suas possibilidades, se mobilize para apoiar esses nossos irmãos. Confira como. Logicamente, agora mesmo, o que mais se precisa é alimentos, é água, kits de higiene para quando começar a baixar as águas, higiene pessoal, higiene de limpeza, enfim, isso seria agora o mais urgente. Mas também, isso para ter centros nas parroquias de arrecadação, as caritas parroquiais, são as que se estão mobilizando, fazendo sopas e levando água e essas velas, enfim. Mas também, quem puder ajudar economicamente tem uma conta bancária, das obras sociais da Diocese Rio Branco, não se pode aparecer aí na tela, podem depositar e isso será administrado pela Cáritas Diocesana e para atender as caritas ou as pessoas das diferentes parroquias mais necessitadas. Nem todas as parroquias sofrem com a alagação. É um gesto muito bonito e de admirar que parroquias que não têm áreas nem pessoas que sofrem, pessoas desabrigadas, ajudam outras parroquias que sofrem com a alagação. Então, ele está vendo essa comunhão muito bonita de umas parroquias ajudando outras, levando alimentos, levando água, enfim, tudo que é, cada parroquia comunica o que precisa, então as parroquias que não têm desabrigados ajudam outras que estão sofrendo por tudo isso. Mas é uma história que, infelizmente, se repete a cada ano, se está repetindo a cada ano. Vamos ajudar, né, esses nossos irmãos que estão precisando nesse momento. Assim a gente encerra o programa de hoje, a gente volta a se encontrar amanhã, tá? Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí